Hahahaha 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 Menos de um minuto pro final do primeiro round é isso ó É passar a cana do braço pro pescoço É isso aí é crossface vambora Ele tá cruzando o pezão ali mas aquele é relativo né A gente não sabe mais flexibilidade da gente tem Agora vai vamo vê Lu vamo ver Música 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 Música